Olá gente começando mais um vídeo no canal seja bem-vindos a mais um vídeo gente estou aqui no quarto vou dar uma limpada tirar pó já comecei a organizar a cama as crianças já tá na escola seja bem-vindo ao vídeo se vocês gostam desse tipo de vídeo limpando tirando sujeira deixa seu like tá se inscreva no canal se você não é inscrito eu te convido se inscreva no canal seja bem-vindo seja bem-vindo ao canal gente vai começar o vídeo vou mostrar para vocês ó a cama gente então esse aqui é aquele lençol que eu mostrei para vocês lá da torra-torra ele ficou assim gente ele não é tão grande lá ainda tem só que fala que é para cama de casal só gente que ficou com a conta certa para o meu colchão ó se fosse um pouquinho maior colchão não ia dar então tá aí a dica para vocês tá quem tem cama muito grande não vai servir tá vai ficar bem não vai nem dar para cobrir o colchão gente ó tá aqui a coxa que eu vou usar na cama aqui que eu lembro que eu falei para vocês que os carrinhos eu trouxe para cá aquela peça que tava aqui eu deixei na cozinha gente ó tá meio bem bagunçado tá então vou tirar fora aqui vou tirar as coisas gente eu já vou começar a tirar as coisas daqui é mas que nas coisas eu vou passar esse lencinho aqui ó vou mostrar para vocês que naquele vídeo faz tempo eu comprei na marinho fernando gente que aqui fala que mata 99,9 das cactérias né não sei se que mata mesmo então vou passar aqui vou tirar as coisas aqui de cima e aí e aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Já tirei pó daqui Depois eu mostro pra vocês Vou tirar a pó daquela mesinha ali Pra nós começar a passar pano aqui Gente, eu coloquei na água Coloquei álcool, não coloquei desinfetante Eu vou passar pano aqui no quarto Eu vou usar a água, tá? Na água Eu vou passar pano aqui no quarto Eu vou passar pano aqui no quarto Eu vou passar pano aqui no quarto Gente, ó, já tirei pó daqui Pra ver vocês pra cá, ó Vou começar a passar pano aqui Eu vou passar pano aqui no quarto E aí Eu vou passar pano aqui no quarto Eu vou passar pano aqui no quarto Eu vou passar pano aqui no quarto Tchau. Gente, já finalizei aqui, ó, vou mostrar pra vocês, já finalizei aqui a limpeza, ó, a mesinha de cabeceira tá limpa, na mesinha de cabeceira, gente, tem essas coisas aqui em cima, esse produto que eu tô usando pra melasma, que eu já mostrei pra vocês, mas tem noite que eu esqueço, ó, tem que usar noite, e no outro dia retirar tudo, né, pode ficar nada, senão acaba de manchar, mais ainda, aqui tem alguns pincéis, esses livros, quando comecei a ler, mas não terminei, a cama já tá arrumada, usei aquela coxa da Riachuelo, e aqui eu gosto de colocar essa mantinha, sabe, pra dar um charme, e a nossa cadeira tá aqui do lado, aquela arara, essa aqui, ela tava ali, daquele lado, só que eu trouxe ela pra cá, ó, então aqui ficou essa arara, aqui no carrinho tá assim, embaixo eu deixei algumas bolsas, porque não tá, no guarda-roupa não cabe, então eu trouxe pra cá alguns sapatos, aqui são algumas coisas que eu uso, esse perfume, esse óleo da Natura é maravilhoso, eu gosto de hidratar a pele com ele, gente, gente, eu vou mostrar pra vocês, as últimas comprinhas que eu fiz, ó, eu comprei de uma irmã, sabe, lá da igreja, comprei essa bolsa, gente, ela é uma cor, gente, ela não é lilás forte, sabe, é uma cor bem suave, aqui tem esse, o fecho dela é assim, ó, a alça dela, gente, olha que linda, é toda assim, tá bastante, usando alça assim de bolsa, né, dentro, gente, ela é toda forrada, ó, o tecido dela é todo colorido, ela é forrada assim, e ela combina com as, botei umas camisas, né, lilás, que combina com ela, e essa outra aqui, que eu achei uma gracinha, usei ela ontem, ó, gente, olha como que é dentro dessa bolsa, olha, tem duas divisórias, tem essa repartição aqui, tem outra bolsa aqui, tipo uma bolsa baú, né, que estão usando bastante, o fecho dela é lindo, ó, é uma flor, sabe, parece um broche, só fazer esse clique aqui, ó, e ela é assim, croco, ó, é uma cor, gente, que combina com, né, com qualquer cor de roupa, qualquer cor de sapato, então achei legal, essa daqui faz as últimas campinhas que eu fiz, gente, eu vou me despedir do vídeo, tá, ó, tudo arrumadinho, tudo limpinho, agora eu vou dar uma geral na cozinha, começar a fazer janta, gente, Deus abençoe vocês, até a próxima, tá, fique com Deus, não se esqueça, deixa seu like, é importante pro canal, tá, se inscreva, gente, por favor, se inscreva no canal, seja bem-vindo, me segue lá no Instagram, tá, Deus abençoe vocês, e fiquem com Deus, e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto